Senhoras e senhores, bem-vindos a espaçonave mais adorada desse YouTube A espaçonave onde tem impostores e pessoas acabando com as outras A espaçonave onde tem apenas marrom e a cor marrom apenas Apenas cocôzinho, normas, junto com o Jota E aí galera, beleza? A questão é, qual dos Jotas é você? É isso aqui, não é? Eu sei que é você, é isso mesmo Então nós vamos pra espaçonave Meu Deus, eu tenho uma ideia aqui Eu tô ferrado Existem dois impostores entre nós Eu tô nervosa, velho, todo mundo marrom Marrom e safados, vocês não parem com essas gentalhas Nossa senhora, eu vou falar aqui já O que foi? Se eu fosse impostor, mas como eu não sou Vocês estavam ferrados, tá ligado? Ah, que isso, mané? Tu tá achando que tu é o... Não, é que eu tenho uma ideia muito boa, até Juntar todo mundo e matar a outra Ninguém sabe, ninguém vê a cor Uh, é verdade, João Que danadinho Acho que o marrom vai me matar O marrom vai me matar Vou ficar aqui no canto, escondido, velho Já se morreu? Ok, ok Quem traiu a Irmandade dos Marrons? Quem traiu a Irmã... E o marrom morreu O cara tá no capítulo O marrom morreu Quem traiu a Irmandade dos Marrons? O Gobe tá acusando muito Eu não vi quem Eu vi Era marrom Marrom, tenho certeza que é Era o nome grande João! Tu é... Peraí, tu morreu O maré é burra O nome grande que tinha... Minha maré é amiga É o nome grande que tinha, eu não E ele morreu Sumiu a votação, velho Meu Deus do céu Eu só vi que era marrom Que ódio, eu vou matar Meu Deus, sumiu Tá, então... Em cima do Mad Bay Caraca, a Mara é burra Vou de skip Eu vou de skip Eu vou de skip Mano, como é que a pessoa faz isso? O João e o outro lá do show Ah, o João... Ah, o cara Eu sou lixo Eu dei skip Foi triste, velho Votei skip Votei no golai porque ele tá me acusando aqui Menino, que isso? Eu acho que é o marrom Vou de Rodrigo porque ele sempre tem que ser expulso Vou de Rodrigo pelo meme Caraca! Caramba, velho Coitado do Rodrigo, velho É o mais mediado Quem votou... Quem foram os marrons que votaram nele e nele? Deus do céu! Ninguém foi ajetado Ok, João Quem te matou? Ah, sério aí, né? Foi o marrom? Quem matou o meu amigo? Ah, eu e vários marrons aqui juntos Verdade Faz as missões aí pra gente ganhar, brother Ah, eu faço não, né? Minha amiga Mara não faz? Eu tô fazendo aqui Confia na espaçonave, brother Com a mulher escana Ah, minha amiga Mara não faz as missões, tá? Por que eu deveria fazer? Ai, fecharam a porta com a aura ali dentro Tava pra aproveitar e pegar a gasolina João, pelo menos, tu sabe que eu não sou, né? É verdade Você é? Não Fala pra mim Miguel sai dessa sala Ah, entendi Essa galera é de boa Essa galera é de boa Ai, pensei que ia me matar, velho Pelo amor de Deus Marrom, por que... Oh, eu não consigo ver o chat Não consigo ver nada aqui Só ver o chat Que triste Marrom, por que nos reúne aqui? A rolinha do mal, João Moonplace Por quê? Mas por quê? Por quê? Por que a Bárbara? Do nada O marrom azulado? Acho que é o marrom mais escuro Entrou no duto, na minha frente Ok Vou de Moonplace Na minha frente é muito horrível, né? Eu vou falar aqui Vou de marrom Ok, vou de marrom Eu tava com o Danilo Fui de marrom Eu sou dessas piadas até o fim dos vídeos Mara, para, velho Por que eu fico com a Bárbara? Eu contei pra ela e pronto Já estigou A casa caiu pra você Moonplace Eu aposto que é o Rodrigo Me tira agora, Moonplace Eu tô ganhando nada, meu Só sei que eu tirei o marrom Quem será que você acha que é? O marrom Oi Você tem duas chances Se você acertar, eu dei o que é Ok, ok Goaba Danilo Então eu errei, né? Você não falou nada? Eu errei, não foi? Não posso dizer Você falou que sempre falaram se eu acertasse Ah, mas eu não quero dizer Então eu errei Não posso dizer Não quero dizer Danilo e o Lucas Estão aqui dentro Sobreviveram a dor e sofrimento Tá tudo bem Mara, descobriu uma coisa muito da hora Da mãozinha, dá pra fazer não saber Fala Você pode sair totalmente da nave no espaço Pode sair da espaçonave? Quê? Com um fantasma, sabe? Você vai voando pra fora da nave Você fica no espaço Totalmente espaço Não é porque a gente tá com morde, não? Danilo tá fazendo task aqui Não tá fazendo escondido de ninguém Então acho que não é o Danilo Eu errei ao falar do Danilo Danilo, eu acho que não é Cara, eu vou terminar minhas tasks, velho Tá, vou fazer uma ou dois Tô com medo que alguém cheguei O que é o Danilo e o Slime? No O2 Eu não sei o Danilo Eu não sei o Danilo Quem te mataria de primeiro? Danilo Eu vou dizer quem é É o Danilo e o Slime? Mas por que o Danilo estaria acusando Mas por que o Danilo acusaria o Slime? Porque o Danilo tá acusando o Slime? Ué, tu já não fez isso não? Danilo mataria o João de primeira Disso eu sei O Danilo mataria o João de primeira É ele que me odeia Não eu que odeio ele Vou de Danilo Eu já sabia que era o Danilo Sabia Sabia depois que eu falei, né? Não, não, não Eu ia falar isso agora Entendeu? É o Danilo O pessoal tá falando É o Rodrigo Não tô entendendo mais nada Vocês eram meus amigos Nunca fomos do Rodrigo Meu Deus, empataram, velho Não acredito que eu consegui empatar esse negócio, não Vai morrer agora Eu vou morrer agora Que eu acusassei o Danilo Eu vou morrer Vai de poder Eu vou morrer Para o teste, velho Eu terminei a minha já Fecharam a porta Eu vou morrer A hora tá aqui Maraqueta tá aqui Miguel está aqui Danilo Amo todo mundo morrer O Slime tá junto, olha isso Miguel apertou no botão Danilo Danilo É o Rodrigo É o Danilo O Miguel tá falando É o Rodrigo Não é o Rodrigo É o Danilo Porque eu não confio no Danilo Danilo mataria o João de primeira Eu conheço E se for Rodrigo e Danilo Vou de Danilo João, você mentiu pra mim Pode não ser o Danilo, né? Você pode estar mentindo Gente, vocês são tudo amigos cocôs É verdade De fato Você não sabe onde eu moro Você não sabe quem eu sou Só manda, mano Só manda ele passear E você Você sabe quem eu sou? Policial disfarçado Vai pra nave Vai pra fora Vai pra fora Vou de Danilo Por que o Rodrigo tá me acusando Eu não fiz nada pra ele? Eu vou de Rodrigo agora É assim que o jogo foi embora O Rodrigo tá me acusando do nada, velho Danilo Ele foi embora Não acabou o jogo Significa que, né? Só tem um impostor Não é? Não sei dizer Eu posso dar um dica assim? O que é isso? Você vai conseguir ver as câmeras aqui? Pra caramba Vai morrer alguém aqui Tô avisando Eu também tô achando Vou fazer meus filhos Mas o Slime não me matou Quando ele pôde Então eu não acho que é o Slime Senão ele teria me matado Olha isso aqui Perfeito lugar pra matar duas pessoas, hein? Dois marrom de preferência, não é mesmo? Dois cocôzinhos de preferência, tá? Eu vou fazer isso aqui Botar minha cacholina O Slime tá me observando A última vez ele me pegou Na fingição ali De fingir que tá botando gasolina Acabei minhas testes Que eu vou praticando Teste tá acabando Teste tá acabando Eu acabei as minhas Acabei as minhas Sinceramente Rodrigo! É o Rodrigo! E o Danilo! Ele me matou! Ô Mara Posso falar uma coisa aqui? O que é? Quem matou foi o Danilo Como se o Danilo estava vivo? Mara, eu vou falar uma coisa Na hora que eu morri Os impostores eram o Rodrigo E o Slime Na hora que eu morri Tava a Aura E o Danilo perto E eu morri Pois é, mas nenhum dos dois te mataram Mano, não sei Você alucinou Melhor, Miguel Eu disse Que era o Rodrigo E vocês não acreditaram em mim Ele falou que eram 10 pessoas Não, mas é o Miguel Mara, por que não acreditou em mim? Então, Miguel Vamos lá, vamos nós Para mais uma tribo Ah, é tu agora Não é, João? Eu sei É seu papel! É ele! É o João, seu papel! É você, João! É você! Para! Para! É você o impostor entre nós Eu clicaria no botão e tipo Tá dentro de mim Eu vou te matar! Vou matar! Vou matar! Vou matar o jogo também Mas não João? Você morreu? João? Eu ia te acusar, velho Você era o único sem papelzinho gênero Ok Ele matou o jogo Mano, me chamo no vídeo Para ficar de figurante, velho Slime do lado Não é bom Toma o Gué Eu não te aviso Ok Eu tinha ido no Mad Bay É verdade Não dá para a ilha Cara, ninguém me matou Foi tão rápido Que... Provavelmente Um Marrou, né? Quem concorda, diga eu Mano, quer sempre causar alguém Obviamente É o Marrou! Mano, quer sempre acusar alguém Mas é o Marrou Quando na verdade é ela Galera Vou pedir algo de coração É, da última vez Você não fez o negócio do Rodrigo Não deve ser o Rodrigo Mas ele está enchendo meu saco Vamos mandar ele para o espaço? Mano, vou botar no Rodrigo Cadê o Rodrigo aqui? Calma aí Manda o Rodrigo! Mano, vou botar no Rodrigo O Guaba, você já está a ver Está a ver, está morto o Guaba O que eu fiz? Me irritou Por favor, me fala O Rodrigo foi embora ou não foi? Ele foi mesmo Foi mesmo, hein? Já está de figurante mesmo no vídeo Não, não Chama aqui para ficar olhando Não, mandamos o Rodrigo Vamos lá jogar a mão Que fica olhando A pessoa me chama para jogar videogame na cara dela E não deixa eu jogar Velho, eu prometo te proteger na próxima Vou olhar aqui as câmeras O Miguel está do lado do Guaba Ali, navegação Passou para cima Hoje eu não sei nem ver quem foi Quando acabou a animação de moda O cara tinha que estar no loot, é? Era marrom, né? Provavelmente só Só isso que a gente sabe Agora eu vou com as provas que temos Estou suspeitando dois lados Mas não faz teste Quando é de um lado para o outro Eu vou ter ele em um caso, viu? Em um caso, slime João, está bacana Eles dois aqui Não pode ser nada Eu não vi Então faz minhas testes aqui, né? Para ajudar vocês aí A ganhar o jogo O slime vai me matar Vai me matar, Slaminho? O pessoal está fingindo bem, task O Guaba é a segunda vez Que eu vejo ele ali no admin A segunda vez que eu vejo ele na mesma task O Guaba foi para navegação Vamos ver se ele vai voltar Voltou Foi para navegação e nunca mais voltou Tá bom quando eu tenho um problema assim Tá na nave Porque eu posso fazer minhas testes tranquilos Às vezes morrer no jogo é bom, Cleano Você tem paz Eu não saio da câmera Que a nave explode Mas eu vou continuar aqui Não, eu vou ficar aqui fazendo estresse tranquilo Sem estresse ninguém A nave vai explodir Eu vou ficar aqui, João Não vi nenhum ato ilícito Eu machalei e você morre, hein? Acho que o slime está de guarda-costas Não é possível, João Vitor Olha isso aqui Está de guarda-costas o slime Não sai daqui, não Estou ocupado Fazendo minhas testes Tudo bem, tudo bem Eu não tenho ideia de quem seja Estão todo mundo tão normal Nada suspenho Ai, terminei, boa Dançando na câmera, né? Todo mundo na câmera Todo mundo vigiando a mala na câmera Está todo mundo me vigiando aqui, não é mesmo? Rala daqui Rala Vou entrar no duto, viu? Vou entrar, hein? Obsté, vou entrar Vou entrar, hein? Vou entrar no duto, hein? Ó, vou entrar no duto Vou entrar no duto, hein? Estou entrando no duto Olha eu entrando no duto Imagina alguém Eu estou do nada Eu não quero a gente chover Tem que ir Ia ser muito bom Vai matar ainda no duto Ok É exatamente o que eu tinha falado Quem foi? É, esse momento foi alertado As câmeras Estava todo mundo naquela doideira ali embaixo Estava todo mundo ali embaixo dançando Estou falando do Moncaso Estava todo mundo na baixaria Estava todo mundo naquela baixaria ali embaixo Admita logo Sus, goba inocente Você me ama Vou de Moncaso Ilusão é a pior coisa que você pode ter na sua vida Cara, eu não sei, velho Vou de Moncaso Só apareceu o corpo e o repórter É isso mesmo Vou de Moncaso Doferentemente do Moncaso Vou de Moncaso Você se fã no copo de uma fã Será que deu bom? Será que o carro do universo voltando? Sei não Mas a gente chutou, viu? Se mandaram a Boniversa Foi uma coisa boa Olha, foi de p... Foi fazer brincadeira ali, menino Não gostei, não Ganhamos! Quê? Era o Rodrigo? Era o Rodrigo, meu tio Não acredita! Quem acreditaria que era o Rodrigo, velho? Meu Deus Era o Rodrigo Desde o início Meu Deus O pô, foi ele que me matou E que miserável Ah, safado Vamos ver se tu não morre dessa vez de primeira? Por favor, João Não, eu vou me esconder nesse jogo Você tá sem chapeuzinho Acho que é por isso, velho Ai, ó Sem chapeuzinho Por isso você morre Acho que o pessoal faz bullying com você, velho Porque você tá sem papel higiene Olha, olha Eu vou nem fazer teste Eu vou te seguir, velho Eu vou te seguir Não, vai me seguir Sai Vou te seguir Sai Vai matar aí dentro, vai? Vai me matar? Vai, por favor Você vai me matar? Nem vou, você não manda Você tá esperando com o Dal carregar pra matar, não tá? Mata aqui na frente do Miguel? Mata aqui! Mata! Mata na frente do Miguel do Barreto Mata aqui na frente dos meus amigos Dos meus brothers Tem que confirmar o teste aqui? Não Eu vou lá fazer minha teste Que é a melhor coisa que eu faço Vai lá Vamos fazer um cartão Vamos torcer pra você não morrer, né? Miguel fequei o teste Como é que você sabe? Ele foi direto pra teste desse alavanca, mano De baixo Ele não fez ele de cima Mas ele pode ter feito de cima Eu acho que ele pode ter feito Eu não acho possível ele ter feito, não Eu acho que não é muito possível ele ter feito, não Mas sabe por quê? Vou explicar por quê Porque ele tava com a gente, velho Não, mas ele demorou pra aparecer Ah, velho Desculpeu Vou tomar um chazinho Fazendo as minhas tasks De boa na navegação Sozinha Ai, morreu Aurinha reportou O Rodrigo morreu O Rodrigo era impostor Foi o primeiro eliminado, como sempre Na elétrica Elétrica é um lugar perigoso João, e se a gente esconder um dentro do outro? Será que esses bocos caem nessa trollagem de novo? É impossível Você não impostou? Não Não sou eu, velho Dei skip Dá skip aí Posso falar que eu não consigo votar aqui? É só você usar a rolinha do mouse, João Ah Eu não sabia Mágica Eu tava sem ver Fiz scan praga O Goaba viu, tá? Mas o Goaba pode ser o outro Ó, os dois impostores votando num caso, hein Será que eles estão de cá, os dois impostores? Bom, eu vou esconder Não vou esconder não Vou pra navegação Vamos esconder um dentro do outro Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Aqui, ó, aqui, ó Na direita A direita é embaixo Acho que o local perfeito é aqui Vem No ritual das lar brujas Direita embaixo Entre mim Eita, não dá mais não Finge, 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 finge Desfaça, desfaça Vem aqui no canto Será que a gente pega alguém no fraga? Vamos ficar lá, vamos esperar Vamos ver se pega um dos balcões no fraga Never know Como a gente tá em dois É mais fácil pegar Exatamente Você pode faltar só as minhas testes pra gente ganhar, hein Não, não Não, falta as minhas também Faltam muitas testes Que o fantasma também não tá fazendo, eu acho Ui, saiu uma bolinha do meu bolso Calma aí Vou passar alguém do lado da gente aqui Será que vai voltar pra matar? Mas falta duas barrinhas, não é mim e tua, nem É não, é não, é não Fica em paz, não é nossa A gente vai achar esse impostor Tá dizendo, né? A gente fará purê dos impostores Eu acho que é o gol Ó, ó Tu viu o pezinho de alguém ali? Não tô mexendo Nem tô, eu tô nem com a mão do teclado Tinha do mouse também Será que se passa a nave inteira já morreu, menino? Porque se ninguém passa por aqui Não tá eu e tô aqui Vai matar a gente, vai Tá olhando pra gente, por quê? Quer matar? Mata, mata em mim Mata, mata aí, pô Mata aí Encosta em mim, véi Encosta Vai, mata Mata, pô Mata Mata É de boa Ele tava se preparando pra fugir Tava se preparando Vou mofar, hein Vou mofar Quero mofar na gente Alguém vai passar aqui E a gente desvendará o caso Sobre alguém Cara, daqui eu não vou sair Ali, olhou Que isso? Que isso? Meu Deus, o que que é isso, véi? Meu Deus Eu vou matar aqui dentro Eles vão matar aqui dentro Eles vão matar aqui dentro Eles vão tomar, velho Cara, posso falar uma coisa? Não Eu acho que eu vou em casa Eu vou falar com o que? Ele não entrou aqui É a segunda vez que ele passa nesse corredor aqui Sem fazer nada, tá ligado? Ele tá andando muito perambulando pelo mato, né? Ó, quem tá aqui Acho que a gente pode confiar em quem tá aqui, entendeu? Porque não matou até agora Miguel entrou Miguel saiu Miguel entrou Miguel saiu Miguel entrou Miguel saiu O Guava saiu Mas você tá com medo de morrer Eu acho que eles tão saindo por isso Miguel entrou Miguel saiu O Guava saiu O Guava entrou Tem quantas pessoas aqui dentro da gente, velho? Um, sete Eu acho que é o Mucaso, meu Ou o Miguel As testes que tão faltam aí, mano Vambora, vai Eu acho que é o Mucaso e o Miguel Sinceramente Não é não mesmo Mara, foi o Guava aqui, mano Não é não mesmo Você não tá achando que é o Mucaso e o Miguel? Tô entrando Eu acho que é o Mucaso E o Miguel, porque tava com ele Não tava fazendo testes nenhuma Ó, ó Olha ali, ó Mucaso e o Miguel Olha, olha Tendo as testes, mano As minhas testes Só faltam, 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 faltam Minhas testes Faz as suas, faz as minhas A gente ganhou o jogo Caraca, tá carregando tudo ali Mas vinha quem me matou Alguém Me mataram Assuma Me mataram, João Me mataram logo Me mataram Eu fui a primeira a morrer Eu fui a segunda Eu fui a primeira a morrer, velho De 15 pessoas ali João não é Ele não tava lá no meio É verdade Assuma morreu, mano Ver aquilo me deixou muito feliz Obrigado, Rodrigo Eu tava o tempo todo Com o Slime e com a Aura É verdade Então acho que é isso Na minha, o Barreto e o Miguel Não é, cara? Também acha? É? Você acha isso? Também tô achando Você tá achando mesmo que é ele? Tem certeza? Não sei não, hein Ele falou que é o Mucaso, hein, João Acabou de falar, é o Mucaso, cara? Tem certeza que é o Mucaso? Cara, não foi o Mucaso Eu acho que é o Miguel Ah, não, Mara Meia, você tá achando que a gente é burro? Você acabou de fazer a gente burro Faz a testa, faz a testa aí Faz a testa aí Vamos ganhar a testa rápido Vambora, vambora, vambora Agora morreu também Os dois mataram Sim, faz a testa Ok, vou fazer Pronto, fiz uma É você, João Não Cara, eu sei que é o Barreto Não sei quem que é Filhotos conversando aqui comigo, João Vou fazer minha última testa da elétrica Tem alguém fazendo oxigênio embaixo? Deixa eu ver Mara, falta minha testa, Mara Eu sei quem é, velho Meu Deus Prove Só falo isso Prove Galera, galera, galera Posso mandar a calma? E aí, cara Barreto ou Miguel? Dá geral, skip aí Tô terminando o task Falta só uma Duas Mas daí é GG Então você acha isso, Mê? Você acha que quem é o impostor? Entendi Você acha realmente quem é ele? Eu não sei Ele pareceu... Nossa, eu tenho o Barreto também Todo mundo votou Todo mundo votou Então você acha que eles acertaram, Mê? Eu não tenho certeza Você viu ele fazendo o task? Não? É, eu também não vi, não O Miguel talvez seja o nosso Será que era o Barreto no caso, velho? Olha, o Mê aqui tá falando que talvez seja o Barreto Ele falou aqui que o Barreto tá suspeito O Barreto Miguel me traindo como assim? Meu Deus O Miguel que saiu Quê? Se não acabou, ferrou Era o Barreto Você tinha razão, né? Era o Barreto Caramba, velho A gente é burro demais Muito burro Cara, só tá indo as minhas task, velho É, velho Droga Bom, Mê Deixa o seu like, né? Galerinha, deixa o seu like aí embaixo Clicando no botão que é assim Comenta se vocês acharam O canal do Jota tá aqui na descrição Deixa o seu like pelo cachorro fofinho Comenta o que vocês acharam E espero ver vocês no próximo vídeo Toca aqui Tchau Tchau Tchau